Hoje irei fazer um combate muito interessante, espero que goste. O Shureki é um ogro muito grande. Ninguém sabe seu tamanho. Porém o Shureki se comparado com outros personagens do filme, ele é muito grande. Segundo uma fonte, o Shureki pesa mil quilogramas. É o Shureki possui braços muito fortes. Já o Urso Kodiak pesa em média 400 quilogramas. O Urso é muito forte. Numa luta entre os dois, era bastante equilibrado. Acredito que se a luta fosse em fortes semelhantes o Urso Kodiak venceria. Porém a diferença de tamanho é muito grande. O Shureki muito maior que o Urso. É o Shureki poder estrangular o Urso usando seus braços fortes. Por isso Endo. 85% de chance para o Shureki contra 15% de chance para o Urso Kodiak.